Ooooooooohhhh Aqui é Josiiiicã Na Hora de Novo! Tô aqui com mais um vídeo! Antes de começar esse vídeo galera antes de começar esse vídeo Quero agradecer a Deus pelo luchamento que deu ontem a minha mãe Não tá acontecendo nada Aconteceu um assalto ontem na luchonete, eu e minha mãe já tinha saído, já estava recado depois disso acontecer, graças a Deus, agradecer primeiramente a Deus pelo sugeramento. E o assunto de hoje já é sobre supapo, o namoro que supapo já foi destupado pelas meninas. Vamos lá, supapo já foi destupado por Raquel Arruda, supapo já foi perdido por Raquel Arruda, depois passou para Camila, Elisandra e Lirra. Supapo foi disputado por Raquel, Lirra, Camila e Elisandra. Mas supapo é rindo demais, né? Ele fala assim, ai, eu, 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 eu vou dar meu reboque. Supapo, traga seu reboque para a festa daqui. Conte, traga seu reboque. Ai supapo, ai, eu, eu vou comer açaí, agora eu vou comer, comer açaí. Ai supapo diz, eu vou comer açaí, como vai se comer, se açaí se toma. Sopapo fala meio, ele fala assim, é, é tio papai, é tio é prancha, é tio papai, é prancha, é tio é prancha. Pensa que supapo é engraçado, é isso aí, nesse vídeo que eu queria dizer, que supapo já foi disputado por Liha, Raquel Arruda, primeiro passou para, primeiro passou para o Raquel Arruda, primeiro, passou para Raquel Arruda, primeiro foi Raquel Arruda, aí Raquel Arruda passou para Camila, aí Camila passou para Elisandra, Elisandra passou para Camila, gol! E aí, de Camila mais, mais supapo, um lance incrível, eu, Raquel Arruda passou para, passou para Camila, passou para Liva, passou para Elisandra, Que golaço Camila fez 1 para Camila 0 para Raquel 0 para Elisanda Eita, era isso que eu queria saber Porque sou Rá ser disputado Por Raquel Arruda Depois passou para Camila Depois passou para Lirra E depois passou para Elisanda Elisanda Isso que eu queria saber O que eu queria dizer Quero mandar um abraço Para o grupo Melhor da região Grupo de Raça VIP Abraço para Limado Quero mandar um abraço para Isadora Isadora Abraço Camila Raquel Arruda, minha amigão do coração Mandar um abraço para Beatriz Abraço Beatriz Brenda Kess Estou bem, graças a Deus Brinda Kess Também morreu Não Mandar um abraço para Negão Negão Mandar um abraço para meu parceiro Vito Vito, Vito Não deixe toda para mim esse bora não, Vito Eu quero ficar com ela, Vito Por favor Manda esse recado para ela Manda esse vídeo E quero um pareiro unido Daniel Para toda galerinha que são inscrito no meu canal Muito obrigado por mandar um abraço para o meu parceiro César Menezes É show papai Manda um abraço para o meu parceiro César Menezes César Menezes Se você quer contatar para show e barzinho Botecos da região Contata César Menezes Um melhor cantor de retentos Desculpa, vamos passar o contateiro Que agora eu estou esquecido Mas chama ele no zap Chama ele no direct Raiá No instagram Procura César Menezes E chama ele no direct E contata ele Para toda a região Para a festa Que as prefeituras Contate César Menezes E que a prefeitura de retente Contate ele para a festa de São José Que vem por aí Ele é um bom cantor Abraço César Menezes Parceiro Tome junto parceiro E é isso Galera ficando por aqui Eu quero saber Qual assunto que eu falo No posto do canal Calma dedé Calma dedé Calma dedé Quer saber Qual assunto que eu falo No posto do vídeo Porque A opinião de você É muito importante Galera Eita Papai Como eu sou bandida O meu cavalo é show O meu cavalo é show Papai é show Eita cavalinho O meu cavalo é show O meu cavalo é show Papai é show É show Quer mais um abraço Para a gente O garçom e a baixão O meu cavalo é show O meu cavalo é show Papai Bagui 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 Oh Mãinha Eu e Raquel Rafael Prefeito de Ferro Miguelinho Oh Mãinha Eu e Raquel Arruda Você é prefeito de Ferro Miguelinho Prefeito sim Prefeito sim Rota sim Rota sim Rota sim Raquel Arruda E chãozica Para o perfeito de Ferro Miguelinho É nóis É nóis É nóis É nóis Então papai Chama na bota Valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo